Pessoal, tudo bem com vocês? Olha só o que temos para hoje, esse delicioso bolo de fubá. Esse é um bolo de fubá simples com iogurte e também goiabada, gente. Pensa numa combinação perfeita. E esse bolo, além de ser super fácil de fazer, fica uma delícia. Agora chega de falação, né? E vamos preparar a nossa receitinha do dia. Então, meus amores, hoje estarei compartilhando com todos vocês mais uma receitinha com fubá, tá? Eu vou estar fazendo aqui um delicioso bolo de fubá com iogurte e leite de coco, ok? Essa é uma receita fácil, simples de fazer, tá? E muito prática também. Agora vamos aos ingredientes da nossa receitinha. Eu vou estar precisando de uma colher de fermento para bolo, 100ml de óleo, 3 ovos pequenos, 1 copo de iogurte natural e 1 vidro de leite de coco. Se você preferir, pode estar substituindo pelo leite normal. Eu tenho aqui aproximadamente 50 gramas ou um pouquinho mais de goiabada cortada, 5 colheres de sopa de farinha de trigo, 1 xícara de açúcar e 2 xícaras de fubá de milho. Isso mesmo. Agora vamos preparar a nossa receitinha. Vamos lá. Eu vou começar colocando aqui os 3 ovos. O açúcar. Agora eu vou estar dando uma boa batida com o meu fuê, tá? É super fácil de fazer esse meu bolo aqui de fubá. Eu estou querendo fazer muito o bolo de fubá com erva doce. Fica muito bom. Só que eu sempre esqueço de comprar erva doce quando eu volto para o supermercado. Tenho que lembrar para eu poder estar fazendo. Fica uma delícia, gente, o bolo de fubá ou até mesmo o bolo de flocão com ervas doces. Fica muito bom. Agora eu vou estar colocando aqui o óleo. Eu estou fazendo manualmente com o fuê, mas você pode estar utilizando a sua batedeira, se assim preferir, ok? Ou pode estar fazendo também no liquidificador. Agora é só a gente estar misturando, né? E mais uma coisa, logo que você iniciar o seu bolo, já ligue o forno para ir aquecendo, tá? Isso é super importante. Olha. Agora eu vou estar colocando aqui o meu iogurte natural, tá? Um copinho. Agora é só misturar. 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 Agora eu vou colocar primeiro aqui a farinha de trigo. Vamos misturar. Agora vamos colocar o nosso fubá, tá? Misturar. E vamos misturar novamente. Visto que eu já misturei aqui o fubá, agora eu vou estar colocando aqui o leite de coco. Esse leite de coco tá bem... Não tá nem parecendo leite de coco, de tom transparente, né? Você pode estar comprando o leite de coco melhor, gente. Esse aqui não tá parecendo nem que é leite de coco, mas é leite de coco. Agora eu vou misturar, tá? Talvez eu não vá estar precisando de todo o vidro do leite de coco. Vamos ver aqui. Olha, a massa tá bem bonita. Vou dar uma sacudidazinha aqui, olha, olha só. Pra ver se fica melhor. Vou colocar mais um pouquinho. E vou misturar. Prontinho, olha, a minha massa ficou desse jeitinho. Super bonita. E eu não precisei utilizar todo o vidrinho de leite de coco. Eu usei 150 ml, tá? Ainda sobrou uma quantidade aqui legal. Agora vamos estar colocando o nosso fermento, tá? Que é pra gente estar finalizando aqui a nossa massa. E vamos estar misturando. A gente está colocando aqui na nossa assadeira, tá? Que já está untada. Eu já misturei o fermento na massa. Agora eu tenho aqui a minha assadeira, tá? Vamos estar colocando aqui a nossa massa. Claro. Deixa eu só me urbanizar aqui. Pronto. Eu já misturei o fermento na massa. Aqui eu tenho a minha assadeira, que já está untada com margarina e trigo. O que eu vou fazer? Eu gosto de fazer o seguinte. Eu vou colocar uma quantidade aqui. E vou estar colocando uns pedacinhos da minha goiabada, né? Então, vamos fazer isso aqui bem legal. Sem fazer muita sujeira. Vou colocar mais um pouquinho da massa, porque achei que ficou pouco. Olha. Vamos fazer isso aqui. Agora vamos colocar os pedacinhos aqui da nossa goiabada. Pronto. Agora vamos colocar o restante aqui da nossa massa. Eu vou colocar de um jeito que cubra aqui os pedacinhos, certo? Agora, gente, vamos colocar o restante dos pedaços de goiabada, tá? Se você não gosta de goiabada, é só estar fazendo sem a goiabada. Se quiser colocar um pedaço de queijo Minas, tá? Pode estar colocando também. Fica legal. Opa. Eu cortei pouca goiabada, mas não tem problema, gente. Agora eu vou levar pra assar na temperatura de 180 graus, tá? De 30 a 40 minutos. Voltando aqui, o meu bolo ficou 40 minutos no meu forno, mas vale lembrar que esse tempo varia de cada forno. E pra você saber se o seu bolo já está assado, é só você estar espetando com um palito de dente ou uma faca. E se sair limpinho, é porque já está no ponto certinho de você desligar o forno. Agora vamos desenformar o nosso bolo. Prontinho. Eu já desenformei o meu bolo e olha como ele ficou bonito, gente. Ficou bem douradinho, tá? Quase passa do ponto. Agora vamos tirar aqui uma fatia desse nosso bolo, que está super saboroso e bem fofinho. Gente, eu espero que não dê direitos autorais, porque os vizinhos hoje estão escutando uma música bem alta. E eu não posso esperar mais pra finalizar aqui esse bolo. Olha só, que maravilha, gente. Olha que gostosura. Olha isso, gente. Como fica bonito. E olha só a goiabada. Muito bacana. Você pode estar colocando junto com a goiabada também, um pouquinho de requeijão, tá? Ou queijo, como eu falei anteriormente. Olha isso, gente. Olha que delícia. Agora vamos tirar aqui um pedacinho, tá? Pra gente estar saboreando aqui o nosso bolo. Olha que gostosura. Olha, esse bolo de fubá com iogurte natural fica uma delícia mesmo. Façam aí na casa de vocês que o sucesso é garantido, gente. Olha só como fica bonito. Então, essa é a minha sugestão de hoje. Esse delicioso bolo de fubá. Se você gostou aqui dessa receitinha, vamos deixar o seu like, que é super importante. E também estar compartilhando com todos os seus amigos. Pois assim vocês estarão apoiando aqui o meu canal. E eu agradeço a todos vocês. E você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscrevam. Ative o sininho das notificações, gente. Que é super mega importante. Ok? E deixe abaixo o seu comentário se você gosta de bolo de fubá e qual o seu bolo favorito. Então é isso, meus amores. Fiquem todos na paz. Até o próximo vídeo. Até a próxima receitinha. E bom apetite. Tchau, tchau.